E aí, oficiais, tudo bem? Voltamos na aulinha 2, hein? Vamos continuar na pegada, hein? Tá sentindo o cheirinho? Tô sentindo o cheiro da aprovação, meu filho! Vamos lá! Aulinha 2 de hoje, bloco 2, a gente vai estar pegando o quê? Clima brasileiro, beleza? O clima do Brasil. A gente vai estar tentando primeiro trabalhar os principais climas que atuam no Brasil. Depois, vamos trabalhar os climas mundiais, ok? Dentro do clima brasileiro, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a posição geográfica hoje onde o Brasil se encontra. Se você parar pra perceber, o Brasil, ele está entre a linha do Equador e o trópico de Capicórnio. Mas, olha, ele tem ali em cima! Sim, também temos só um pedacinho do trópico de Câncer. Mas a sua maior parte do seu território encontra-se entre o Equador e o trópico de Capicórnio. Fazendo com que aqui o clima seja predominante quente e úmido, perfeito? Então, a primeira coisa que vai influenciar o clima no Brasil, os diferentes tipos de clima, se deve-se por conta da sua posição geográfica. A sua posição geográfica vai implicar diretamente na questão do clima, perfeito? E lembrando, senhores, a prova de vocês tem um peso muito grande na questão quando se fala de clima. Johnny, por que o clima é tão importante? O clima é tão importante porque vai influenciar em bioma, vai influenciar em fatores climáticos. Essa questão de clima, você vai estudar comigo fatores climáticos com massa de ar. A massa de ar no Brasil vai ser influenciada pela posição geográfica, pelos fatores das massas que atuam no território. Fazendo com que hoje o Brasil tenha uma diversidade muito grande na questão climática, perfeito? Mas aqui você só aprende aqui, ó, no top militar, perfeito? Aqui tem os melhores. Aqui a tua aprovação é certa. Escutou, moleque? Então vamos lá. Então, primeira coisa, posição geográfica vai influenciar nos diversos climas existentes no território. E aí a gente vai começar a trabalhar o quê? Os climas existentes. Aqui na aula de hoje a gente vai trabalhar seis climas, perfeito? E aí eu botei em uma ordem... Fiz uma seleção qualquer aqui, perfeito? O primeiro clima que a gente vai trabalhar é o quê? O Equatorial. Pega o teu caderno, moleque. Anota aí, Equatorial. Eu vou te dar os bisus, os principais assuntos que você tem que estar sabendo sobre esses fatos, perfeito? Alguma dúvida? Vamos lá, pega o caderno. Vou esperar você. Olha o tempo. Você tá aí enrolando, pegou? Então, show de bola, vamos lá. Quando eu falo de clima Equatorial, a gente já associa o quê? Clima Equatorial associa a linha do quê? Do Equador. Quando eu falo de linha do Equador, a gente tem que lembrar o quê? Quando eu falo de Equador, a gente fala de incidência solar. Quando eu falo incidência solar, é quando as raízes solares chegam na Terra. Então, quanto mais próximo eu estiver na linha do Equador, maior é a quantidade de raízes solares. Se eu recebo maior quantidade de raízes solares, a temperatura vai ser maior. A temperatura sendo maior, consequentemente, vai ter maior processo de umidade, perfeito? Então, clima Equatorial, você associa a linha do Equador. Se eu tô na linha do Equador, a temperatura é o quê? Muito quente. E se é muito quente, eu também vou ter uma presença de muita umidade. Nesse caso aqui do clima Equatorial, você tem a predominância, maior parte, na região norte do país. Perfeito? A amplitude térmica ali nessa região é baixa, como a gente pode perceber. Então, a linha do Equador, ele pega uma parte da região norte, como tá sendo, e aqui, ó, bisural. Aqui, ó, bisu. Amplitude térmica. A amplitude térmica é baixa. Pô, Johnny, eu não lembro o que é amplitude térmica. Isso aí, nas questões da sua prova, é muito cobrado. Até mesmo na questão do contexto da questão. O que eu quero dizer? Se você não entender o que é amplitude térmica, a questão vai estar lá. Amplitude térmica dessa região é alta, é baixa. Se você não sabe isso, você acaba errando a questão. Mas eu vou te explicar o que é aqui. Porque aqui é o top militar, fi. A quente é chato de aprovação. Beleza? Então, voltando aqui. Clima Equatorial associa a linha do Equador. Se eu tô na linha do Equador, é muito quente, por conta de maior incidência solar. Lembrando, a Terra tem uma inclinação no seu eixo, que faz com que grande parte dos raios solar batam diretamente nessa linha. Então, a temperatura é quente e úmida. Região. Região norte do país. Perfeito? E a amplitude térmica nessa região é baixa. Pô, Johnny. Você me fala o que é amplitude térmica? Sim. Amplitude térmica é um cálculo que é feito entre a maior temperatura de uma região, perfeito? De um município, de um bairro, durante o equivalente a um período. Eles fazem um cálculo. Ah, vamos fazer amplitude térmica de uma semana. Normalmente é mensal. Então, eles pegam a maior temperatura de uma região, fazem, diminuem pelo quê? A menor temperatura. E aí, você tem uma média dessa amplitude térmica. Então, se o local é muito quente e a temperatura é muito baixa, você vai ter uma amplitude o quê? Ó, faz um cálculo. Vamos pegar aqui. Amplitude térmica aqui deu 30 graus. Maior temperatura de uma cidade, de uma região. E a menor aqui foi 10. Então, eu vou pegar 30 menos 10 vai dar 20. 20 graus é o quê? Um número alto ou baixo? Hein? O que você acha? Amplitude térmica nesse local é alto ou baixo? Pensa. Hum, é alta. Beleza? Porque a diferença não chega a ser tão gritante. Na Amazônia, a temperatura é muito maior e a temperatura é menor. Então, você tem uma amplitude, uma diferença de temperatura muito baixa. Perfeito? Nesse caso aqui, seria a questão de amplitude térmica. Quando a gente vem falar dos climas que tem no Brasil, a gente vai destacar o primeiro o quê? Moro no país tropical. O quê, o quê, o quê? Abençoado por Deus. E aí, a gente vem o quê? No clima tropical. Por que eu estou falando isso? Para você não esquecer. Musiquinha, bonoblocô, bonoblocô. Moro no país tropical. Quando eu falo de clima no Brasil, o clima maior, de maior atuação, abrange, maior parte do território, seria o clima tropical. Eu botei uma imagem aqui que você possa ver. Você vai estar acompanhando, só você dá uma olhada aí e tu vai ver. O clima tropical, ele tem uma característica muito marcante no território. Primeiro, aonde... Anota aí. Anota aí. Clima tropical. Maior e predominante no território brasileiro. Perfeito? Clima tropical, em que região eu consigo ver ele com maior força, com maior ação? Seria na região centro-oeste do Brasil. Perfeito? Predominância. Por que eu estou falando isso? Porque ele está falando que o clima tropical eu posso encontrar em várias outras regiões do Brasil. Mas eu quero saber onde ele tem maior atuação. A maior atuação seria na região centro-oeste. O que tem mais de característica marcante nisso seria o quê? Duas estações bem definidas. Filho, eu pego o macete. Eu pego tudo para pirar e entrego para você. Só você estudar e ser aprovado comigo. Então, vamos lá. Primeiro, região predominante na região centro-oeste. Característica marcante do elemento. Sabe o que é? Duas estações bem definidas. Como assim, Johnny? Em alguns lugares, no caso do Brasil, a gente não consegue identificar as estações do ano. Quando é primavera, quando é verão, o que é outono, o inverno, a gente não tem uma coisa bem marcante. Mas, diferente dos países, das regiões temperadas. É o caso da região sul do país. Ali você consegue observar as estações. Exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, sede do top militar. Aqui a gente não consegue identificar quando está na primavera, quando está no verão. Pô, não tem uma coisa bem marcante. Nas regiões temperadas, como eu estava falando, é o caso dos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, norte da Ásia. E o exemplo do Brasil, sub a região sul, eles possuem as estações bem definidas. Você consegue observar as estações. Perfeito? Aqui não. No clima tropical, são duas estações bem definidas. Normalmente, o inverno é temperaturas mais baixas e seco. E nesse lugar aqui, os verões são mais quentes e chuvosos. Nesse caso aqui, eu botei a região de Bonito, Mato Grosso do Sul ali. Você vê que é uma região que sofre influência dessas estações. No período do inverno, fica seco. Quando vem a chuva, alaga, inunda aquela região ali. Perfeito? E dificultando o acesso do turista, dos moradores de locais. Então, você percebe que durante um período é chuvoso e o outro é seco. Um reflexo nisso, a gente pode ver na vegetação. A vegetação local da região centro-oeste, que é o cerrado, né? A gente vai estudar bioma, mas já estou adiantando. Quando a gente fala do cerrado, a gente acha que o cerrado é um local seco, não. O cerrado é uma vegetação que é adaptada no período chuvoso e no período seco. Quando está no período seco, a sua folhagem, ela fica mais esbranquiçada. Quando está no período mais chuvoso, ela volta a tonalidade verde, beleza? O verde da esperança aqui, como está aqui no meu... Aqui, ó. Brasão aqui, top militar. Então, você vê através da vegetação. Então, isso eu já vou te adiantando. Esquece essa ideia de você estar associando que o cerrado é um local seco. Tranquilo? Quanto a umidade, a região centro-oeste é predominante semi-úmido. Clima ali, tropical, semi-úmido. Semi, por quê? Não vai ser úmido, porque eu estou distante do mar. Então, ele vai ter uma característica climática de semi-úmido. Outra palavra-chave aí. Bom, vamos lá pegar essa parte aqui, ó. Semiárido, caraca, olha o que você está vendo na imagem aí. O cara no cangaço, o cara andando, ó. Roupa para proteger a vegetação. Sem nenhuma folhagem. Por que não tem folhagem, Johnny? Porque não tem umidade. Porque se tem muita umidade, vai desenvolver uma folhagem local. Então, essa vegetação, ela é ressecada. Isso a gente vai estar estudando um pouco mais sobre o bioma. Quando eu pego o clima sem árido. O clima sem árido é o clima mais seco que tem no Brasil. Perfeito? Ele tem uma atuação no Nordeste. Chamado polígono da seca. É onde a região é mais seca do país. Onde você tem ali em regiões que não chove há 30, 35 anos. Pô, são vários fatores. Não existe um único fator. Perfeito? Pode ser o fator de relevo, que é o planalta borboneva. Poderia ser uma atuação de massas de ar, que ela é um local de alta pressão. Perfeito? Então, você tem inúmeros fatores que levam a não chover nessa região aqui, tá? Ser um local de baixa índice de pluviosidade. Então, as temperaturas são as mais altas do local. E ali é, como eu falei, o destaque do polígono da seca. Perfeito? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira parte e a gente volta com mais outra. Você reflete, pega o caderno, bota as palavras-chave, tudo que eu estou comentando agora. E a gente volta na segunda etapa. Fechou a espira? Até a próxima. Até daqui a pouco!